Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lê Oi, é o piquei Desse jeitinho Na festinha é assim Nunca tô de bobeira O clima tá gostoso Só tem mulher solteira O piquei Cola pra cá, neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Que piquei Velocidade sem O coração batendo no movimento É que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo Se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Na festinha é assim Nunca tô de bobeira O clima tá gostoso Só tem mulher solteira O que que é isso? Cola pra cá neném Esse é seu momento Sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Que pique é isso? Velocidade sem O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo Se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar mulher Se acabar, se acabar